Salve, salve, galerinha! Estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte. Vamos juntos! Onda Oeste! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte! Os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte! Oferecimento Cogil Materiais de Construção em Pui. Opa! Salve, salve, galerinha! Estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte. Hoje, quartou, hein? Nossa Senhora! 21 de dezembro ainda! Tá chegando aí o finalzinho. Estamos na ponta da beirada aqui do 2022. Já desejamos pra você um feliz 2023. Feliz Natal também. E a partir de agora, temos mais uma edição do nosso Onda Esporte entrando no ar com a alegria, com a energia que o futebol merece e que ele proporciona também. Bacana? Roseli Amorim, uma ótima tarde pra você! Obrigada, Gabriel. Boa tarde, boa tarde, Mari. Boa tarde a todos aí do outro lado. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, Gabs. Boa tarde, meus atletas do coração. Será que o Papai Noel é atleta, hein, Mari? Ai, nossa. Não sei não, com aquela barriguinha dele. É, gente. Pois ele roda o mundo inteiro. Claro que ele é atleta. É um atleta aposentado. Será? É, ele fica lá com as renas. Tá certo, então. É isso aí. O Papai Noel é um... O atleta é a rena, né? Nesse caso. O Papai Noel é um atleta aposentado. Tá certo. A partir de agora a gente troca uma ideia contigo aqui a respeito do esporte no oferecimento da Cogil, materiais para construção e acabamento. Meu amigão, amigona, tá construindo, tá reformando, já sabe. Pode passar na Cogil que você vai encontrar aquele suporte bacana, aquele crediário facilitado e aquele atendimento personalizado. Afinal de contas, o pessoal entende do assunto, viu, Mari? É verdade, viu, Gabs? Qualidade e facilidade na hora de pagar é na Cogil. E também rapidez na entrega, viu, pessoal? Show de bola. Falou, tá falado. Olha só, Roseli, hoje nós estamos recebendo aqui no nosso Onda Esporte um convidado, né? É isso mesmo. Aproveitando que, como a Mari lembrou bem, hoje é dia do atleta, nós estamos recebendo aqui nos estúdios o atleta Marco Túlio Viana. Ele é corredor da modalidade de Trail Run, que consiste em corridas por trilhas na natureza. Marco Túlio é ultramaratonista e chega a participar de provas que duram mais de 24 horas. Boa tarde, Marco Túlio. É um prazer receber você. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Onda Oeste. Eu que agradeço pelo convite. Então, Marco Túlio é apiuiense, 28 anos. Marco Túlio, ultramaratonista, nos conta como que começou essa vontade aí de correr? Quando foi? Conta pra gente. É, e você já vem Deus de criança, né? Quando você tá correndo da chinela lá dos pais, né? Aí depois você vai aprimorando. E Deus de bem novo, eu já gostava do esporte, já pratiquei várias modalidades. E agora, há sete anos, eu tô aí na corrida de montanha. Que não é nada fácil, mas tem que ter um pouquinho de força de vontade que dá tudo certo. Conta aí pra gente como são as provas, são desafiadoras? Como que são? São diferentes, claro, das provas de rua, né? Sim, sim. A prova de Trey One, hoje que é a corrida de montanha, né? Ela se torna mais difícil desde o início, porque não é só correr, né? Esse é o lema que a gente segue sempre. Pra você fazer uma prova aí, independente da distância, que o mínimo seja aí 42 quilômetros hoje, você leva uma preparação não de uma semana, duas semanas, assim, três a quatro meses, pra você chegar bem, treinado e descansado pra fazer uma prova dessa. Então, é o lema que a gente sempre carrega, vai levando onde que a gente for, não é só correr. Então, você seguir uma rotina de treino, de trabalho, de força de vontade, não é nada fácil. Hoje mesmo, inclusive, quatro e meia da manhã, já tava terminando meu primeiro treino. Tomei um banho, tomei um bom café, já foi o segundo treino, e ainda hoje tem mais. É mesmo? E deixa eu te falar, nas competições, nas provas, vocês têm ali um pit stop, onde tem a pessoa ali com uma banana, uma água pra vocês hidratarem, uma alimentação? Sim, depende da prova, né? Isso aí a gente coloca no nosso plantel. O nosso ano de 2023 já tá montado, vamos fazer seis provas de nível nacional e uma internacional. Então, dessas provas aí, eu vou fazer três, que é assim, com apoio, que a gente fala que é uma prova, tipo assim, é mais tranquila do que as outras, e três são uma prova na modalidade survivor, onde que a gente vai chegar aí lá no Chile, 42 km, com a temperatura abaixo de 7 graus, sendo responsável por toda a alimentação e hidratação, sem ponto de apoio nenhum. Olha só! E deixa eu te perguntar, você é atleta de algum clube? E como que é? É, eu tenho uma assessoria hoje, que é de BH, é SR1, e dentro da assessoria, meu treinador é o Staco Júnior, conhecido também como Peixe. Ele é que monta meus treinos, minha rotina de fortalecimento muscular, alimentação, tem um nutricionista, mas ele consegue ajustar também. Certo! E você tem patrocínio? Não, aí, hoje em dia, é muito difícil falar isso, né? Mas a gente faz isso aí pelo recurso próprio. Por quê? Porque hoje, a pessoa, quando tá iniciando, é tudo difícil, você tem que estar dentre os melhores pra mostrar que é capaz de levar o nome de alguma empresa que queira estar ajudando a gente. Piuí mesmo é uma cidade onde a gente hoje tem o mínimo de patrocínio possível. É até chato falar isso, eu gosto de deixar bem claro, mas a gente não tem apoio nenhum. Isso é muito difícil, ter que bater o nome no peito lá, quando você sobe, não pode levantar um troféu. E com respeito à cidade e à família que tá aqui, falar que é daqui. Pois é, que triste essa situação, né, Mari? Pois é, a gente costuma dar muita sorte pros atletas que vêm aqui, né? Geralmente, eles saem daqui e conseguem algum patrocínio. Então, você que tá aí do outro lado, empresário, dá uma atenção aqui pro Marco Túlio, porque não é fácil, gente. Ele tá falando aqui 40 e quantos quilômetros? 46? Sim, hoje a ultramaratona, que é a modalidade que a gente faz, consiste em ser uma prova acima de 42 km, 190 metros, que é a maratona hoje nacional, né? Então, qualquer distância acima disso aí, já é considerado ultramaratona. Esse ano mesmo, a gente, em janeiro, bateu 217 km, que foram 7.900 de altimetria, pegando aí 14 horas das 31 de chuva. Foi uma prova alvo do ano, né? Esse ano agora, em janeiro, eu não vou voltar, por causa do calendário, mas farei uma prova também em novembro, que será um pouco mais que é isso, e será minha prova alvo do ano. E aí, todo mundo tem um tempo de descanso? Vocês acampam? Como que funciona isso? Não, não. Essa prova, ela é do início ao fim, né? Sem nada, sem parar. Sim. Tinha largada meia-noite, corre dia, noite. Creio que essa prova de 282 km, que será aqui de Alfenas, Minas, até a cidade de Aparecida do Norte, pela Serra da Mantiqueira, né? Que vai dar aí em torno de 48, 50 horas. Você consegue, você consegue, ao mesmo tempo que você está focado ali, na sua maratona, na sua corrida, respiração, tudo mais, né? Você consegue admirar a vista ainda, dar uma olhadinha, falar, nossa, que lugar bonito que eu estou passando? Ou é o tempo todo focado, assim, na corrida mesmo? Porque deve doer, né? Dói o pé, dói as costas, dói o joelho, deve doer tudo, né? É, a gente tem que treinar para isso, né? Para chegar lá e estar no máximo conforto possível. Mas é o que eu falo, quem corre hoje 3R1, está no meio da natureza, não tem como a gente ficar explicando, a pessoa tem que estar lá e sentir, né? Você está lá, você desliga de tudo que está acontecendo e foca lá. Não, a gente não só fica focado na prova, pelo contrário, a gente, eu mesmo, Marco Tullio, corro com a minha câmera, gravo o máximo possível que eu consigo, mesmo estando correndo em performance, que depois eu gosto de deixar registrado onde que eu passei. Nossa, você deve passar em lugares lindíssimos, maravilhosos, com certeza. E vocês têm um equipamento próprio para esse esporte? Um tênis especial ou vários? Porque o impacto é bem maior, não é não? Sim, a gente, dependendo de cada terreno que a gente for fazer, a gente tem um tênis que seja melhor, né? Inclusive, você vai correr uma prova onde que tem muita pedra, aí a gente usa um tênis com o grip mais alto, que é a proteção de baixo, né? Para evitar escorregar e tudo. É estradão, que é onde que a gente passa também, que é a estrada de terra. Aí a gente já usa um tênis com menos amortecimento, para render mais, você manter uma performance melhor. E o asfalto também, que a gente treina para ganhar ritmo e velocidade, também é outro tipo de tênis. Então, é onde que eu falo, não existe o esporte barato. Existe o esporte barato para aquela pessoa que está sempre querendo que você não vai para a frente. E você participou, nesse ano de 2022, Marco Túlio, de 13 provas, né? De alto nível, em vários estados do Brasil. E você conseguiu o pódio em 12 delas. É, foi sim. Eu só não consegui completar uma prova, que foi uma prova para mim muito difícil, cheguei a passar mal no percurso, que foi um dos lugares mais difíceis que eu já passei, que foi lá em Nova Trento, Santa Catarina. Era 55 km, com 3.800 metros de altimetria. E na metade do percurso, ali por volta dos 22, 23, onde que eu entraria na pior parte da prova, eu não estava me sentindo bem, frequência muito alta, com náusea, foi a melhor opção, foi abortar. Mas fora essas, as outras, graças a Deus, eu consegui obter um ótimo resultado em todas. Eu estou fazendo uma conta aqui, muito abaixo, tipo assim, ele já correu mais de 500 quilômetros esse ano. Muito mais, né? Você tem noção de quantos quilômetros você já correu? Eu estava olhando ontem o meu aplicativo aqui, eu cheguei a correr 3.000 km esse ano, com 44.900 metros de altimetria, porque não é só fazer a prova, né? Seguir uma rotina de treino aí no mês, de 400 a 450 km, não é nada fácil. Tem que gostar mesmo, porque não é tão fácil, não. Gente, dá de Piuí até onde? Em linha reta, 3.000 quilômetros, quem fala? Até foi no Paraná, né? E hoje, você disse que já fez duas vezes o treino hoje, onde você treina aqui em nossa região, Piuí? É, eu dependendo do dia do treino, né, que está na minha planilha, hoje eu tive corrida de rua. Aí hoje eu saí às quatro e meia da manhã, frio, né, a vontade era de ficar na cama, mas a disciplina fala mais alto do que tudo, né? Então, fui lá, fiz o meu treino, cheguei em casa, tomei um bom café, depois já voltei, fui para a academia, já fiz um trabalho de fortalecimento, né, para evitar as lesões aí da vida, que fica tentando pegar a gente, mas, e depois agora à tarde tem treino novamente, então é descansar, porque essa aí é a rotina de uma pessoa que quer chegar, manejar algo lá na frente. Gente, deixa eu perguntar uma coisa para você, você que corre tanto, gasta tanta calorias, você pode comer coxinha? Você pode comer coxinha, pastel, essas coisas? Quantas mil calorias você tem que comer num dia? Me conta, só para eu passar a vontade. Esse é meu nutricionista, ele está até ouvindo, falei com ele lá, o Felipe Andrade. Ele não come coxinha, não. O cara é fera, viu? Não, pelo contrário, tem que comer muito, hein? Não é só correr, eu lembro que a gente leva para tudo. Não, eu tenho uma dieta hoje de 2.800 calorias, que tem que ser ingerida. Ou glória. Mas aí entra de você, né? Você pode comer a coxinha, mas você pode comer coisas bem menos calóricas que é coxinha e comer mais, né? E comer mais. Pois é, eu no caso estou só comendo coxinha mesmo. Eu vou fazer só uma pergunta, o que é um bom café? É um porco? E você treina também nessas montanhas na nossa região? Sim, sim. Serra da Pimenta? Uma ou duas vezes por semana, que é o dia de sábado é os treinos longos, né? Onde que a gente fala que são os longões. Eu sempre estou na montanha. E aí depende do sábado, do período de preparação, onde que, por exemplo, no início a gente começa de um volume mais baixo e vai aumentando. E depois, na hora que a gente atinge o pico máximo, a gente começa a diminuir. A minha primeira prova agora em 2023 será em Dôme de Pedra do Baú, em São Bento do Sapucaí, em São Paulo. Então, essa prova lá, a fara é 55 km com 3.900 de altimetria. Quero chegar lá com uma performance boa, tentar fazer uma prova abaixo de nove horas. E tipo assim, então agora eu estou começando o meu volume de treino. Mas é... Aí final de semana longão aí, daqui uns dias já, daqui uns dois, final de semana, na hora que passar o Réveillon aí, todo mundo vai estar de ressaca. Nós vamos ter que fazer umas dez horas de longão aí já. Puxa vida. O Marco Túlio, semana passada, recebeu uma moção de aplausos lá na Câmara dos Vereadores, que os vereadores lá deram essa moção de aplausos muito importante para você, né, Marco Túlio? Porque, como você disse, infelizmente não tem o apoio, mas pelo menos o reconhecimento veio aí em forma de moção através dos vereadores. Sim, fiquei muito feliz pelo convite. Agradeço a todos lá, principalmente o Gilvan, que conseguiu meu contato, me ligou, perguntou se podia estar fazendo, fiquei grato a isso. É, é o que eu falo, a gente aqui na nossa cidade, infelizmente é isso, não só eu, como os outros atletas também. A gente aqui não é bem visto, mas fora daqui, graças a Deus, a gente é muito bem visto. Nós ficamos aqui aguardando que você venha nos dar uma boa notícia, que já está com o patrocinador, que reconhece aí, porque, como você disse, onde você está, foram 13 participações, 12 no pódio, e você levando o nome de Piuí, até todos os lugares aí do Brasil, isso é muito bonito. Quero te dar os parabéns, viu? E, com certeza, se Deus quiser, nós vamos conseguir aí que os atletas, o esporte em Piuí, tenha mais reconhecimento, tenha mais apoio. Quero te desejar aí muito sucesso no seu intuito aí, nessa prova que você vai começar aí em 2023 e venha nos contar como que foi, qual colocação você ficou aí para a gente ficar feliz. e também com um novo, com um patrocinador aí, com essa nova notícia, se Deus quiser. Tá bom, agradeço pelo convite, pelo espaço, se Deus quiser, vai dar tudo certo sim, e aí a gente vai fazer o melhor, mesmo com pouco apoio, mas a gente sempre levará o nome de Piuí onde a gente estiver. Bom demais. Ô, Marco Túlio, você falou aqui na entrevista que grava certos momentos ali das etapas da sua corrida, você tem canal no YouTube, Facebook, Instagram? Tem sim, eu coloco muito no Instagram lá, sabe? Instagram lá tá Marco Túlio Viana, quem puder seguir, dá uma força lá, a gente fica muito agradecido, tá lá vários lugares lindos aí do nosso Brasil. Legal. Show de bola, agradecendo então a sua participação aqui, valeu por tirar um tempinho na sua corrida para dar um moral para a gente aqui na Onda Oeste, um abraço para você, boa sorte em 2023 aí, beleza? Obrigado. Obrigada, Marco Túlio, e eu até ia perguntar para ele se ele veio e correndo. Valeu demais, viu? Muito obrigada mesmo. É isso, vamos ali no intervalo comercial e voltamos no oferecimento da Cogio, materiais para construção e acabamento, tá joia? O intervalo é rapidinho, a gente volta falando de cruzeiro, atlético, trazendo para você as informações do esporte na sua. Por aqui estamos nós, te fazendo companhia e claro, enriquecendo o seu conhecimento esportivo aí, queridão, Roseli, vamos falar do galão da massa, mas antes deixa eu tocar essa vinhetinha aqui, por favor. Vamos falar do galo? Do galo, o primeiro desafio do Atlético na temporada de 2023, já vem vindo aí, viu Roseli? É, junto com o Campeonato Mineiro é a conhecida pré-libertadores, para chegar até a fase de grupos da maior competição continental, o galo precisa passar por duas fases eliminatórias. As datas destes jogos já foram divulgadas, o primeiro jogo será dia 22 de fevereiro, o segundo jogo, dia 1º de março. O adversário será julgado hoje. Agora, há pouco, ao meio-dia, a Comembol iniciou o sorteio dos jogos da fase pré-libertadores. O título da competição continental é o principal objetivo atleticano no ciclo atual. O time já foi campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão em 2021, faltando a Libertadores. Neste ano, se completa uma década da única vez que o galo conseguiu conquistar a Libertadores. Em 2013, com Ronaldinho, Jô, Bernard, Tardelli, etc. Hoje pela manhã, Hulk concedeu entrevista coletiva e, segundo o artilheiro atleticano, o título seria seu maior desejo. Abre aspas, se ganhar em 2023, será especial. Um dos pedidos para o Papai Noel, com certeza, é um dos objetivos. Fecha aspas. Ai, que saudade do Ronaldinho Gaúcho, não aguento, gente. Pedido grande para o Papai Noel, não vai dar conta que rega isso tudo. Errou o que está certo. Olha, eu lembro de quando o galo foi vencedor aí da Libertadores em 2013, eu lembro que eu fui até lá para o Gordo comemorar e foi uma festa, viu? Foi, foi. Foi uma festa. Eu imagino mesmo. Foi muito. E o... Quem que era o presidente, na época era o Calil, presidente do Galão da Massa? Eu acho que sim, mas não faz muita pergunta difícil não, mas acho que sim. É o Calil. Aí o Calil foi lá e chamou o Ronaldo e o Ronaldo, o R10, chegou e falou, vamos ganhar seus Libertadores aí para o Galão. Ronaldinho Gaúcho. É o R10. Gente, Ronaldinho é demais, é o bruxo, é mandando o mundo do futebol. Até hoje, você vê os lances do cara, a gente fica assim, de boca aberta. Você fala, como ele fez isso? Gol de bicicleta era assim, normal, três por semana. Era mesmo. Conta aí, Galos. Olha só. Oh, meu Deus. O adversário do Galo será o Carabobo. Olha, da onde que é? Carabobo. Ah, é da Venezuela, se eu não esteja enganado, que o Daniel mandou aqui para mim. Então, está aí, Fortaleza Deportivo e Atlético Mineiro e Carabobo. Será o adversário, então? Vamos para cima aí, Galo. Entendi, então já foi resolvido aí, então, escolhido, sorteado. E aí, a gente espera aí que ele perca para o Galo. E o principal investidor do Galo, o empresário Rubens Menin, dono de grandes empresas como a MRV, Banco Inter, CNN Brasil e Rádio, Itatiaia, concedeu uma entrevista ao jornalista Breno Galante e falou sobre pontos importantes do time. Menin assumiu que o grupo de investidores conhecido como 4Rs continua aportando valores no time. Abre aspas, de vez em quando ainda dá umas dorzinhas de barriga e precisa colocar dinheiro. Infelizmente, ainda precisa colocar. Não era para estar acontecendo mais, mas às vezes é necessário. Palmeiras, Atlético Paranaense e Flamengo têm dinheiro em caixa. O Atlético não tem dinheiro em caixa. Nós estamos acertando o passado para poder, no futuro, ter dinheiro em caixa. O Atlético não tem, vive no limite. Qualquer coisa que mude dá uma dor de barriga, fecha aspas. Outro ponto citado pelo empresário foi a transformação do clube em SAF. Segundo ele, abre aspas, o Atlético com a Arena MRV, estimada em um bilhão de reais, viveria sem a SAF. Mas a gente tem que pensar que o futebol está mudando muito. A SAF é um caminho natural para todos os clubes e te bota em um outro patamar. O Atlético vai ficar muito maior, muito mais rápido do que a gente queria. A gente vai abreviar um caminho. Só isso. Existe um negócio sendo feito e estamos em um momento de due diligence. Mesmo tirando a Arena MRV e o CT, o que a gente vê é que vai ser um valor muito interessante para o Atlético. é um valor grande, fecha aspas. Por fim, Rubens chamou a torcida para apoiar o time durante a temporada que se inicia. Abre aspas, eu gostaria que a torcida fosse e prestigiasse o Atlético esse ano. Que vá ao campo, que compre camisa, que vire sócio torcedor, igual foi em 2021. Vamos lá, vamos prestigiar. O Atlético precisa de força da torcida, gente. Nossa torcida, quando está lá dentro, é diferente. Vamos lá, vamos lutar, vamos gritar. É isso que a gente quer, que a torcida esteja junto com o Atlético o tempo todo. É isso mesmo, ele está certíssimo. Então, que baixe o preço da camisa, que baixe o preço da entrada no estádio, porque senão aí também vocês dificultam, né? Um pouquinho. O lema do galão é aquilo, né? Você não precisa de ser rico, você tem que ter amigo rico. Essa risadinha que você estava dando o tempo inteiro aí, era isso? Era uma zoeirinha. Deixa eu te contar, pois eu vou dar uma sugestão. Já que tem os quatro R's, vão chamar o Ronaldo, tirar o Ronaldo do Cruzeiro, que fica cinco R's. Irmão, o Ronaldo, o Ronaldo, o coração dele é corintiano. Pois é, mas ele está no Cruzeiro, vou tomar ele do Cruzeiro. Ô, Aladino, vem não, Aladino, me ajuda aí, ele está querendo puxar o tapete. Não, não. Mas então, o que ele falou é sério, a torcida faz uma diferença. Mas a torcida foi, a torcida esteve presente com o galo em 2022. A gente ainda falou isso muitas vezes. Fez feiura? Fez um pouquinho, mas esteve. Foi lá, encheu o estádio sempre, mesmo naquela fase que ficava lá, pedalando, pedalando, e sétimo lugar, e pedala, pedala sétimo, tal, a torcida compareceu. agora camisa oficial, meu amigo, vocês vão ter que baixar um pouquinho o preço, porque senão aí fica difícil. Nós vamos comprar no Xing Ling. É, ué, aí vai ser do galo, só que não vai reverter para vocês, aí não adianta nada. Ai, ai. Tá certo, é isso aí. Se a gente já trouxemos aqui as informações do galão da massa, vamos trazer as informações do Cruzeiro. Pois é, e o mercado do Cruzeiro não para não, viu, Roseli? A galera está ali, na cola dos jogadores para contratá-los. Isso mesmo, o Cruzeiro está contratando depois de fechar com os atacantes Nicão e Wesley. Ontem a Raposa apresentou o volante o Alisson, que veio da Ponte Preta. O jogador tem 25 anos e rescindiu por meio de ação judicial seu contrato com o time de Campinas. No último ano, foi um dos destaques do time na Série B e estava com salários atrasados. O Alisson é mineiro de Central de Minas e contou que é cruzeirense desde criança. Ele assina contrato de três anos com o Clube Celeste. O atleta é o segundo volante a fechar com o Cruzeiro nesta janela de transferências. O outro foi Ramiro. A Raposa tinha interesse em mais um jogador da posição. Lucas Romero já passou pelo time mineiro, entretanto, o clube mexicano León ofereceu melhores valores ao independente time atual do argentino e deve fechar com o Clube do México por cerca de 4,2 milhões de reais. Por fim, na posição de volante, a Raposa ainda espera a situação de Christian do Atlético Paranaense. A proposta cruzeirense é pelo empréstimo de um ano com valores fixados para a compra. Até o fim de 2022, a situação do Meia deve ser definida. A posição que, no momento, o Clube Celeste mais precisa de reforços é a lateral esquerda. No elenco atual, apenas Marquinhos Cipriano cumpre a função. Entretanto, o fim do empréstimo do jogador está próximo. A diretoria cruzeirense chegou a consultar a situação de Juninho Capixaba, porém, o jogador fechou com o Grêmio. Bruno Pacheco também despertou o interesse, mas já foi confirmado no Fortaleza. Por fim, o cruzeiro consultou a situação do uruguaio Camilo Cândido, mas não continuou as negociações. Muitas negociações sendo feitas, muita gente entrando, muita gente saindo, muita gente dando tchau, muita gente sendo bem-vinda, e a gente consegue ver, como a gente sempre fala, um pouco do esqueleto de cada time sendo formado por aí, né, Roseli? É isso mesmo. E dependendo também da liberação de alguns clubes, esse Atlético Paranaense, o Internacional, na verdade. O Inter, que estava pegando no pé dos times mineiros. É, fechando, amarrando o jogador para o Cruzeiro, para o Galo, hein, Gabriel? Pois é, Roseli, o Ramiro não é um cara de ir para a área, não é um volantão ali, é baixinho, rapaz. O Paulo está a bola lá, não pode ter nenhum marcador para ele fazer gol, né, se tiver alguém marcando, mas é volante aí, eu acho que vai ser muito bem-vindo aí ao time do Cruzeiro, é bom de bola, acho que já jogou lá no Grêmio, no Corinthians também. É Lucas Romero? É o... Ramiro o nome dele? É o Ramiro, o Ramiro, o Ramiro, o Ramiro. Ah, tá, eu entendi que era o Romero, eu falei Romero lá embaixo, o Romero não vem, esse não vem, esse está disputadíssimo, viu, Mari? Ai, ai, ai. É o Alisson, o nome do cara é o Alisson. É. É, o Alisson foi contratado. O Ramiro também está no Cruzeiro agora. Ah, entendi. Então, mas é o que eu falei, né, Atlético Paranaense também aí, ó, e o Inter também, negociações com os atletas aí, para completar aí os clubes, né? É verdade, vamos ver o que vai se desenhando por aí, né, por enquanto, a gente, está todo mundo pensando em Natal, em festa de final de ano, tal, e o pessoal está só fazendo as negociações por aí. Eu acredito que, sei lá, depois do Ano Novo, talvez uma semana depois, a gente já vai ter uma configuração bem diferente de gente que está entrando e saindo. Eu acredito que nessas semanas aí a diretoria dos clubes vão trabalhar bastante, viu? É, porque começo de fevereiro já começa o Campeonato Mineiro, né? já tem, já tem que se apresentar, os caras já tem que começar a perder as barriguinhas de chope, né? E aí já começa mesmo. Então, eu acredito que nas próximas semanas aí a gente vai ter muitas e muitas informações de quem está entrando e quem está saindo. Eu vou até fazer uma lista de chamada aqui agora para saber quem é de quem, quem vai para onde e quem deixou quem. É isso aí, Mari. Quem é amante de quem, quem está flertando com quem, o triângulo amoroso, é tudo mais. Precisamos ir embora. Mas antes, vou lembrar o pessoal novamente que o Atlético e o Carabobo, né? O Carabobo, na verdade, lá da Venezuela e o Fortaleza e o Deportivo, né? São aí os confrontos entre brasileiros e os times aí na pré-libertadores. Beleza, pessoal? É isso aí, a gente que já passou, é só esperar, né? É isso. Valeu demais, a gente volta amanhã. De novo. A gente volta amanhã com o nosso Onda Esporte no oferecimento da Cogil, materiais para construção e acabamento. Roseli, um grande abraço para você. Outro para você, Gabriel. Valeu, obrigada. Valeu, Mari. Fica zombando a gente aí, porque o Corinthians já está lá na Libertadores. Fica. E um abraço a todos vocês. Eu tenho que lembrar, né, gente? Porque nunca tem nada sobre o Corinthians, então eu tenho que puxar uma coisinha para o meu gavião. Um abraço, Mari. Beijo, Roseli, beijo, Gabs. Muito obrigada pela companhia. Amanhã tem muito mais, galera. Valeu, turminha. Forte abraço. Vamos dar um nome aqui para a resenha esportiva. É uma resenha danada. Vem aí o nosso queridão, o Pança na Área. Contamos junto. Onda West. Você ouviu Onda Esporte.